Bahia e Vasco, os únicos campeões brasileiros que disputam a Série B, voltam a se encontrar pela competição nacional. No primeiro jogo, os cariocas levaram a melhor 4 a 3 no São Januário. Mas agora o momento é outro. O time do Rio vem de quatro jogos sem vencer e o Tricolor tem quatro partidas sem perder. O Bahia é dono da melhor campanha do segundo turno. São duas vitórias e um empate. Sete pontos conquistados. Foram oito gols marcados e apenas dois sofridos. Já o Vasco tem apenas dois pontos, uma derrota e dois empates. Para a partida, o Bahia vai ter dois desfalques certos contra o Vasco. Alano e Eduardo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, não jogam contra a equipe carioca. Na lateral, Tinga fica com a vaga. No ataque, Regis e Vitor Rangel disputam a posição.